Boa tarde, boa tarde, aqui eu sou a Bruna Vivian, sou estudante de Medicina Veterinária da UFMT e agora nós vamos começar a fazer a apresentação, o professor Leandro Batirola vai fazer a apresentação sobre pesquisa dentro da UFMT. Boa tarde, Bruna, boa tarde a todos que nos acompanham, deixa eu só voltar aqui que eu fui clicar para ligar a câmera e acabei saindo da página. Bom, boa tarde a todos, a todas que nos acompanham online e aqueles que porventura vão acessar essa apresentação depois, disponível pelo YouTube. Agradecer aqui a Bruna pelo apoio, Bruna que foi minha aluna aí no campus de Sinop, no curso de Medicina Veterinária, obrigado pelo apoio. Bom, é importante ressaltar nesse momento que nós estamos vivendo, em que nós não podemos ter esse contato pessoal, corpo a corpo, vamos dizer assim, poder fazer uma palestra com todos presentes, nós estamos nesse momento online, então aqui fazer o possível para trazer para vocês uma apresentação bastante didática, vamos dizer assim, sucinta no que diz respeito à pesquisa na UFMT, que é um tema bastante, vamos dizer assim, amplo e não vou entrar em especificidades de algum dado muito específico, vou fazer para vocês aqui uma panorâmica de tudo o que vem acontecendo na pesquisa na universidade, apresentando alguns números que são interessantes para que nós tenhamos esse conhecimento, né? Então, como a Bruna me apresentou, sou o professor Leandro Batirola, atualmente estou respondendo pela pró-reitoria de pesquisa da UFMT, sou professor do campus universitário de Sinop, sou lotado no Instituto de Ciências Naturais, Humanas e Sociais, e é de fato um prazer estar aqui à frente da pesquisa, uma área que me agrada para caramba no trabalho, no dia a dia, no convívio, na interação com os estudantes, com os pesquisadores, né? Então vamos lá. Bom, vou partir aqui, vou partir essa apresentação aqui, vou partir do princípio do nosso estatuto, né? Nosso estatuto, ele já coloca a pesquisa e a sua importância para a instituição, né? Lá nós temos isso bem definido, né? Onde se define? A pesquisa terá como objetivo fundamental produzir e difundir conhecimentos científicos, tecnológicos, artísticos e culturais e desenvolver a sua crítica, associando-se ao ensino e à extensão em conformidade com os princípios e finalidades da universidade. Essa frase, ela vem bem ao encontro daquilo que nós sempre colocamos dentro de uma instituição de ensino superior, que é a relação, a relação muito intrínseca, muito ligada que existe entre ensino, entre pesquisa e extensão. Como se essas três coisas estivessem imbricadas de tal forma que nós não temos como dissociá-las, né? Então nós falamos bastante nessa indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, só que muitas vezes nós nos esquecemos de estabelecer essas relações, né? Eu sempre costumo dizer que quando nós temos um ensino de qualidade na graduação e na pós-graduação, eu vou ter excelentes indicadores também para pesquisa e extensão. Quando eu tenho a pesquisa caminhando com certa celeridade, com produtos, com resultados importantes para a nossa sociedade, obviamente eu vou ter um impacto disso também no ensino, seja da graduação, seja da pós-graduação. E o mesmo na relação que existe entre ensino, pesquisa e a extensão, que seria a forma em que nós poderíamos dialogar de maneira mais direta, né? Vamos dizer assim, com a sociedade de um modo geral. Na hora de transferirmos aqueles conhecimentos que são gerados aqui no meio acadêmico para a sociedade. Então, de fato, nós não temos como dissociar esses três elementos, que são um tripé da nossa instituição, né? O ensino, a pesquisa e a extensão e todas as relações que nós vamos encontrar aí envolvendo a inovação, o atendimento às demandas da sociedade, as relações que existem entre o setor produtivo e a universidade, as demandas sociais e por aí afora. Nesse contexto, né? Que nós temos uma relação muito forte entre o ensino, a pesquisa e a extensão, que nós temos, então, a pró-reitoria de pesquisa, né? A pró-reitoria de pesquisa, ela vem atender às demandas justamente do foco da relação entre o ensino, a pesquisa e a extensão, especificamente para a pesquisa, e tem como missão fomentar a produção de conhecimento em todas as áreas do saber, através da articulação interna com os grupos de pesquisa e externa com as agências de fomento. Então, ao longo desse bate-papo que nós vamos ter hoje, eu vou apresentar um pouquinho para vocês como que a Propec está estruturada, como que a pesquisa está sendo pensada dentro da universidade e apresentar para vocês alguns números, que às vezes são números que nós não nos atentamos, mas são números bastante interessantes, que mostram bem o perfil da nossa instituição, a expertise dos nossos pesquisadores, a característica que nós vamos encontrar em cada um dos nossos campos universitários. Então, isso são dados bastante, vamos dizer assim, fiéis à nossa realidade. Aqui eu tenho para vocês uma breve estrutura, simplificada da estrutura da pró-reitoria de pesquisa, em que nós temos aqui o pró-reitor, aquele que está à frente da pesquisa, e nós temos abaixo do pró-reitor uma coordenação de pesquisa. E atendendo a coordenação de pesquisa, nós temos uma secretaria que tem o papel ali de fazer esse trâmite entre tudo aquilo que chega de demanda, a Propec, fazendo a sua devida distribuição para o setor responsável. Estruturalmente, nós vamos ter alguns setores internos na pró-reitoria de pesquisa, que são a supervisão de apoio, a gerência de projetos de pesquisa, a gerência de iniciação científica, a equipe de apoio, e alguns elementos da infraestrutura de pesquisa que estão vinculados diretamente à coordenação de pesquisa da Propec. Apenas para ilustrar quais são as funções que cada um dessas gerências e supervisões fazem, qual o papel que elas desempenham, nós vamos ter então aqui a supervisão de apoio. A supervisão de apoio é responsável por todas as demandas que envolvem o sistema de gerenciamento de projetos de pesquisa, o SGPP, onde nós cadastramos nossos projetos, sejam eles projetos financiados, não financiados, o acompanhamento dos relatórios, e o mesmo sistema pelo qual nós fazemos também as inscrições, o acompanhamento da iniciação científica. Então a supervisão tem um trabalho bastante grande no acompanhamento e nas demandas dos pesquisadores para que todos os seus projetos sejam institucionalizados, registrados e acompanhados pela universidade. A mesma supervisão também é responsável pela gestão da base avançada de pesquisa do Pantanal, a BAP, que é uma unidade que nós temos, vou mostrar mais à frente um pouquinho algumas imagens, que é uma unidade que nós temos dentro do SESC Pantanal, em Poconé, que permite aos pesquisadores terem acesso e um ponto de apoio dentro do Pantanal para desenvolvimento de suas pesquisas. Então também fica na Propec essa gestão através da supervisão de apoio, com o agendamento, as manutenções e o acompanhamento de todos os trabalhos que são elaborados nessa unidade. E também, como apoio aos pesquisadores, nós temos na supervisão de apoio a questão da reserva de veículos oficiais para atividades de campo, isso em relação direta ao setor de transportes e a sinfra. A gerência de projetos de pesquisa, ela tem uma função bem, vamos dizer assim, interinstitucional, porque ela é a gerência que vai cuidar das relações dos projetos institucionais, principalmente quando nós abordamos os financiamentos externos, como, por exemplo, os editais da FINEP, pelo qual nós obtemos muitos recursos ao longo dos últimos anos, principalmente para aquisição de equipamentos, de alto custo de manutenção, equipamentos de grande porte, que são fundamentais para o desenvolvimento de pesquisas mais aplicadas, de pesquisas mais direcionadas, de acordo com as demandas que nós temos externas, e também é através da FINEP que nós conseguimos recursos nos últimos anos para ampliação da infraestrutura física, ou seja, de laboratórios. São processos longos, processos demorados, que demandam um acompanhamento bem próximo da pró-reitoria de pesquisa, que fica como um representante institucional junto à FINEP, e também da pró-reitoria de pesquisa junto à Fundação Unicel, que é a unidade que faz toda a gestão do recurso, assim que ele é recebido pela universidade, a questão das licitações, contratação das empresas, né? E é também na gerência de projetos de pesquisa que nós temos o controle dos documentos institucionais, ou seja, quando um pesquisador precisa de uma carta de anuência, da assinatura de um termo aditivo, ou de qualquer documento que seja da UFMT e que envolva os projetos de pesquisa, é essa gerência responsável por fazer esse atendimento e fazer com que esse documento chegue às mãos do pesquisador da maneira mais rápida possível. E atualmente a gerência de projetos de pesquisa também tem assumido um papel importante na nossa gestão, que é a parte da comunicação, que estamos aí desenvolvendo um projeto interno, para que a gente possa ter aí um site mais eficiente, ter algumas informações disponibilizadas de maneira mais rápida aos usuários e também a toda a sociedade. A gerência de iniciação científica, ela tem uma função aqui importantíssima dentro da Propec, porque ela vai trabalhar basicamente com o acompanhamento de todo o nosso programa de iniciação científica, o nosso maior programa, um programa que está completando seus 30 anos, e esse programa institucional de bolsas, ele tem várias categorias, depois eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais detalhadamente, a questão do PIBIC, que é a iniciação científica, é o PIBIC envolvendo a ação afirmativa, as ações afirmativas da universidade, principalmente para grupos prioritários, como quilombolas, indígenas, a iniciação científica para estudantes do ensino médio, que já faz aí uma interação da UFMT com os estudantes que estão concluindo o seu ensino fundamental, para que eles já tenham aí uma relação mais próxima, mais íntima com a pesquisa, que isso gere neles um estímulo que os faça vir para a universidade, seguir uma carreira acadêmica, seguir uma carreira na pesquisa. Também o PIBIC, que é o Programa Institucional de Bolsas de Inovação e Tecnologia, que envolve também projetos mais voltados ao desenvolvimento, à aplicação, à geração de novos processos, produtos, também super importante, que é uma das demandas principais das agências externas. e também o Programa de Voluntário de Iniciação Científica, que é o VIC, que são para aqueles estudantes que desenvolvem as suas funções de pesquisa junto com o seu orientador dentro de um projeto de pesquisa, mas que no momento não são contemplados com uma bolsa. E junto com isso, nós temos todo o acompanhamento dos convênios, principalmente com CNPq e FAPEMAT, que são nossas agências de fomento, são elas, são essas duas agências que garantem a maior parte das bolsas de estudos para a iniciação científica, assim também como a UFMT, que tem parte das bolsas também financiada pelo orçamento institucional, considerando que existe uma contrapartida da UFMT para que se mantenham os convênios do CNPq e da FAPEMAT. A equipe de apoio, a equipe de apoio, ela é responsável por outras funções, também tão importantes quanto as demais, envolvendo aí a questão dos núcleos de pesquisa, inclusive temos algumas modificações acontecendo nesse momento com relação à nucleação das atividades acadêmicas. Esses núcleos de pesquisa, eu vou apresentar alguns números para vocês um pouquinho mais à frente. A equipe de apoio também é responsável por atendimento às auditorias, ou seja, tudo aquilo que vem externamente ao UFMT com relação à pesquisa, nós temos que responder aos tribunais, aos tribunais de contas, do Estado, da União, então nós ficamos sempre suscetíveis a isso e as auditorias são acompanhadas por essa equipe. Também, essa mesma equipe acompanha a questão dos pesquisadores associados, que são aqueles pesquisadores que não têm vínculo institucional com o UFMT, mas estão desempenhando algum papel importante dentro de um projeto ou um programa de pesquisa, sendo fundamentais para o nosso andamento, para o desenvolvimento das nossas atividades de pesquisa. As declarações, quando o pesquisador, quando o estudante precisa também de declarações que não são disponibilizadas pelo sistema, elas são emitidas por essa equipe, assim como também o acompanhamento aos comitês de ética e pesquisa, todos os comitês de ética e pesquisa vinculados ao UFMT ficam associados a essa equipe de apoio naquilo que eles precisam e aquilo que é necessário para o seu bom funcionamento. Assim como as questões do patrimônio, ou seja, dos equipamentos que são comprados pelos convênios institucionais que demandam todo um controle, todo um cuidado para que a gente não tenha problemas posteriores. Então essa é uma estrutura resumida da PROPEC mostrando várias ações que são desenvolvidas aqui dentro que já nos dá um panorama em como entender a pesquisa. Quando falamos de pesquisa na UFMT eu vou pegar aqui alguns eixos principais. Nós vamos falar um pouquinho para frente, mostrar alguns dados para vocês sobre os grupos de pesquisa. que são aqueles grupos de pesquisa que estão cadastrados e certificados no DGP que nós chamamos que é o Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPQ, são oficialmente cadastrados lá. Falar um pouquinho sobre os projetos de pesquisa, apresentar alguns números, também sobre os núcleos de atividades acadêmicas, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica, eu já falei um pouquinho, os pesquisadores associados e também os pesquisadores bolsistas de produtividade em pesquisa do CNPQ. Atualmente, a UFMT apresenta 45 docentes, pesquisadores que são bolsistas de produtividade, ou seja, são pesquisadores que destacam em suas áreas de conhecimento, sendo que nós temos 13 bolsistas nível 1, que é o nível máximo de produção, acompanhamento do CNPQ, e 32 bolsistas nível 2. Então, esse dado é super importante porque é um indicador importante da universidade em relação à sua produção científica, à qualidade da sua produção científica. Com relação aqui aos grupos de pesquisa, atualmente, a UFMT apresenta 363 grupos de pesquisa, um número bastante considerável. Aqui nessa figura, eu trago uma distribuição mostrando para vocês como que esses grupos de pesquisa estão distribuídos ao longo das áreas de conhecimento, das áreas de conhecimento lá do CNPQ. Então, nós temos aqui, nós observamos que a gente tem um número grande de grupos de pesquisa que estão voltados às ciências humanas, uma área bastante importante dentro da universidade para pesquisa, para produção, seguida pelas ciências agrárias, ciências da saúde, ciências exatas e da terra, ciências sociais aplicadas, ciências biológicas, linguística, letras e artes, engenharias e outros. Geralmente, os outros são grupos multidisciplinares que não estão especificamente atuando sobre uma dessas linhas, dessas áreas de conhecimento. E aqui nós observamos que a UFMT, ou seja, ela está atuando em todas as áreas do conhecimento, nós temos grupos de trabalho, grupos de pesquisa atuando nas mais variadas áreas do saber. Então, isso mostra como a universidade tem um papel importante, nós não nos concentramos em apenas um tipo de conhecimento, nós estamos atuando em diferentes áreas e essas diferentes áreas estão respondendo a anseios da nossa sociedade. Aqui eu vou apresentar para vocês esses dados dos 363 grupos distribuídos pelos nossos campos universitários. Aí, como eu falei lá no início, esses dados são interessantes porque eles nos mostram justamente a diferença que nós temos pela região, a diferença que nós temos pelo quadro de pesquisadores, como nós temos expertise variadas dentro de pesquisa. Quando nós distribuímos isso por campos, nós vamos observar, claro, que uma grande maioria, cerca de 260 grupos de pesquisa estão aqui em Cuiabá, no campus sede. Depois, nós temos 51 grupos de pesquisa no campus do Araguaia e 48 grupos de pesquisa no campus de Sinop. O campus de Vaz é Grande, como ele é o nosso campus mais jovem, que está em fase de consolidação, um campus que começou mais recentemente em relação a Sinop e Araguaia. Nós temos dois grupos de pesquisa cadastrados, os dois na área de engenharias. Então, aí, destrinchando o campus Cuiabá, campus Araguaia, campus Sinop, nós vamos observar essas variações. Em Cuiabá, nós temos uma predominância, de fato, de grupos de pesquisa voltados para ciências humanas, ou seja, cerca de 26%, seguido por 15% de grupos de pesquisa na área de ciências exatas e da terra e 14% de ciências da saúde, também com 14% de ciências sociais e aplicadas. Quando nós partimos para o campus do Araguaia, nós vemos uma similaridade, bastante próximo do que é a distribuição de Cuiabá. O predomínio dos grupos na área de ciências humanas, seguido pelos grupos de ciências exatas e da terra, ciências agrárias e ciências biológicas. Já indo para o campus de Sinop, região norte do estado, nós vamos ter um predomínio, talvez até mesmo pela associada própria característica dos cursos de graduação, graduação e pós-graduação do campus Sinop, nós temos um predomínio de grupos de pesquisa na área de ciências agrárias, seguidas pelas ciências biológicas e ciências da saúde. Então, nós já encontramos um número menor de grupos de pesquisa na área de ciências humanas, justamente porque também não possuímos cursos específicos dessa área naquele campus, o que dificulta que os professores dessa área consigam se congregar e formar esses grupos de pesquisa. Então, acho interessante que aqui a gente tem um panorama, nós podemos ter um panorama que mostra justamente diferenças regionais, diferenças de como cada campus apresenta um papel importante dentro da sua realidade, dentro da sua dinâmica. Quando nós pegamos hoje, esse é um dado atual extraído de ontem na realidade, nós temos 964 projetos de pesquisa em andamento, um número bastante expressivo, ou seja, nós temos 366 grupos de pesquisa, mas nós temos 964 projetos em andamento, são projetos que estão com período de vigência ativo. aqui incluindo vários com financiamento, uma grande maioria utilizando recursos próprios dos pesquisadores. Quando nós distribuímos esse montante de projetos em andamento, nós vamos observar que nós temos uma maioria esmagadora no campus Cuiabá, o nosso maior campus da UFMT, são 625 projetos sendo desenvolvidos nesse momento em Cuiabá, 217 projetos no campus de Sinop, 108 projetos no campus do Araguaia e 14 projetos no campus de Várzea Grande. Como eu falei, o campus de Várzea Grande é o campus mais jovem em fase de consolidação, então é normal que ele esteja iniciando as atividades de pesquisa assim que as atividades de ensino estejam sendo consolidadas também. Então nós observamos que nós temos um grande potencial de geração de conhecimento por meio dos projetos de pesquisa, é um número bastante considerável quando nós olhamos esses números da UFMT. Aí eu destrinchei também, vamos olhar como que esses projetos de pesquisa estão distribuídos de acordo com as diferentes áreas do conhecimento, justamente para mostrar que nós temos uma diversidade muito grande, ou seja, estamos atuando nas mais variadas áreas do saber, o que gera uma série de facilidades, vamos dizer assim, aos estudantes que estão aqui conosco. Independente da área em que eles estejam se graduando, eles têm oportunidade de participar dos projetos de pesquisa porque todas as áreas são contempladas, ou seja, temos pesquisa, temos desenvolvimento, temos inovação acontecendo em todas as áreas do conhecimento. Aqui em Cuiabá nós observamos que todas as áreas do conhecimento são contempladas com números muito próximos até, uma distribuição até mais homogênea em relação aos grupos de pesquisa, aí com um número muito próximo de projetos sendo desenvolvidos entre ciências agrárias e ciências humanas, seguidos ali de pertinho pelas ciências da saúde, ciências exatas e da terra, ciências sociais e aplicadas e biológicas. A área de engenharias, linguística, letras e artes são aquelas áreas que estão ainda com um número mais reduzido, mas também porque nós temos um número menor de pesquisadores nessas áreas, um número menor de cursos também nessas áreas, então é um reflexo daquilo que acontece conosco na própria estruturação acadêmica da UFMT, mas são números extremamente importantes porque mostram nossa área de atuação frente a todos, todas as áreas do conhecimento. Quando partimos para a Sinop, nós temos um predomínio, de fato, assim como aconteceu com os grupos de pesquisa, nós temos um predomínio aqui de projetos em atividades, em andamento, na área de ciências agrárias, quase 50% dos projetos desenvolvidos são na área de ciências agrárias, justamente em relação à característica do campus de Sinop, que tem um papel importante na área de ciências agrárias, ciências da saúde e também na área das licenciaturas. Então, nós temos em Sinop o predomínio de ciências agrárias, seguido por ciências da saúde e ciências biológicas. Ciências humanas, engenharias e ciências exatas são áreas que estão começando a se desenvolver no campus. No campus do Araguaia, também a gente observa uma distribuição bem homogênea, vamos dizer assim, entre as principais áreas de atuação, bem coerente àquilo que nós vimos para os grupos de pesquisa, que são os projetos em desenvolvimento na área de ciências exatas e da terra, ciências da saúde, ciências humanas, biológicas, sociais aplicadas, agrárias, engenharias e linguística. Então, nós vemos também que o padrão segue muito parecido do campus da Araguaia com a distribuição também que nós temos em Cuiabá, salvo as suas devidas proporções. Então, são 964 projetos ativos. Isso, nós estamos considerando projetos cadastrados de 2019 ou alguns anteriores a 2019, considerando que eles foram prorrogados, mas basicamente projetos de 2019, 2020 e 2021. Somente em 2020 foram 489 novos projetos cadastrados e nós já estamos com um número de cerca de 250 projetos cadastrados somente nesse início, nesse primeiro semestre de 2021. Então, provavelmente vamos fechar o ano de 2021 com um número muito parecido com o que foi de 2020, com cerca de 500 novos projetos sendo iniciados na UFMT. sempre lembrando que projetos iniciados são oportunidades, são oportunidades para pesquisas que vão facilitar o acesso a uma iniciação científica para os estudantes da graduação ou desenvolvimento de projetos para os estudantes de mestrado, estudantes de doutorado. Então, sempre é importante nós termos em mente esses números e da relação que esses números têm, o impacto que elas têm em cima da graduação e da pós-graduação. Nosso programa de iniciação científica, como eu já falei lá no início, ele é bastante diversificado, consolidado, nós estamos aí completando 30 anos do programa de iniciação científica da UFMT. Já esmiusei para vocês ali quais são as modalidades que nós atendemos hoje, do PIBIC, do PIBIC Ação Afirmativa, do PIBIC Ensino Médio, do PIBIC e do VIC. Nesse ano de 2021, nós procuramos Prontinho, professor. Estamos online novamente? Sim. Ok, obrigado, Bruna. Pessoal, houve uma queda de internet aqui no campus e a conexão parou. Então, voltando aqui de onde eu havia falado, eu estava falando para vocês, nós estamos, nesse ano, nós diversificamos um pouquinho as modalidades para que a gente pudesse contemplar todas as cotas e deixar mais acessível também o programa aos nossos estudantes. Então, nós temos aqui uma série de parcerias que estão sendo firmadas entre a Pró-Reitoria de Pesquisa e as outras unidades, secretarias e Pró-Reitorias. Estava citando para vocês como exemplo o Programa de Extensão Tecnológica em parceria com a Procev, que nós estamos fazendo uma avaliação de como vai ser a adesão a essa nova forma de iniciação. Esperamos que seja bastante útil, bastante proveitosa e que a gente consiga emplacar, de fato, um programa de extensão tecnológica na universidade, justamente pela necessidade que a sociedade tem desses resultados. Na mesma linha da inovação, também fizemos uma chamada induzida aos projetos que estão vinculados ao Escritório de Inovação e Tecnologia, o EIT, em parceria com o professor Olivan. Também esperamos resultados bastante proveitosos disso. Estamos trabalhando agora no momento com outras duas propostas, uma chamada para projetos na área de inclusão e acessibilidade, que está sendo desenvolvida entre a Propec e a Proeg, em parceria também com o NAI, que é o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, que foi recentemente aprovado pelo Consune, está vinculado à vice-reitoria da universidade, e também com a Prae, o Programa de Apoio ao Estudante Pesquisador, ou seja, aquele auxílio ao estudante que participa de projeto de pesquisa registrado na Propec. Então, estamos aí diversificando. Com relação aos núcleos de atividades acadêmicas, nós temos hoje 43 núcleos, 45 núcleos na UFMT, aprovados pelo Consune. A grande maioria desses núcleos se concentra no campus Cuiabá. A nucleação é uma atividade super importante para nós, porque ela congrega pesquisadores de diferentes áreas e com um cunho específico de pesquisa que permite que a gente congregue esses resultados, gerando resultados mais promissores. Então, nós temos cerca de 35 grupos núcleos em Cuiabá, seis no campus de Sinop e dois no campus do Araguaia. O campus de Baísa Grande ainda não possui nenhum núcleo, como eu falei antes, pelo fato de ser o campus mais jovem e estar ainda consolidando essas relações. Nós estamos fazendo uma grande modificação nisso agora, uma atualização desses núcleos com base na resolução Consune, que foi aprovada em maio deste ano. Com relação aqui à base avançada, nós temos estruturas, nós temos algumas infraestruturas de pesquisa que são vinculadas aqui à universidade, à Propec em si, aqui nós podemos citar duas delas, a base avançada de pesquisas do Pantanal, que fica lá no Sesc Pantanal, aqui eu trouxe algumas imagens da base para vocês conhecerem, e também o Herbari, uma das coleções mais importantes da UFMT, um acervo biológico extremamente importante para o desenvolvimento da pesquisa em várias áreas, junto com outras coleções, o Herbari vinculado à Propec e as demais coleções biológicas, paleontológicas, são todas vinculadas às unidades, aos institutos e faculdades. Aí nós falamos um pouquinho disso tudo, temos grupos de pesquisa, núcleos de pesquisa, projetos em andamento e nós temos uma enorme produção, uma produção técnica, científica, tecnológica, artística e cultural. Quando nós falamos desse tipo de produção, nós estamos falando de alguns exemplos, não são só esses, são alguns dos exemplos de produtos que são gerados a partir dessas pesquisas. Aí podemos colocar a questão dos artigos em periódicos, que é a produção mais típica que nós temos, são os artigos publicados nas revistas científicas, artigos completos também nos eventos científicos, nos congressos nacionais e internacionais, registros de patentes, notas técnicas, capítulos em livros técnicos, técnicos científicos, organização de livros, a área de ciências humanas publica bastante material na área de livros, capítulos e artigos, produtos, folhetos, materiais técnicos, produtos educacionais, vídeos, DVDs, então nós temos uma infinidade de produtos que são gerados, inclusive muito difícil de a gente conseguir compilar toda essa produção gerada pela UFMT. Só para vocês terem uma ideia, já em título de curiosidade mesmo, no ano de 2020 pesquisadores da UFMT publicaram cerca de 3 mil artigos em periódicos, considerando periódicos nacionais, locais e também internacionais. Então nós temos uma produção relativamente grande, precisamos buscar ferramentas para a qualificação dessa produção científica, da quantificação dessa produção científica e nos trabalhos que a PROPEC vem desenvolvendo nesse início de gestão. Então de maneira geral a gente tem que entender a pesquisa, já estou me acelerando aqui um pouquinho porque houve essa interrupção para a gente ter um tempinho de discussão, temos esse entendimento, compreende-se a pesquisa como instrumento de mudança social e para tanto a pesquisa na UFMT possui o compromisso de responder de forma crítica às demandas sociais, buscando redução das desigualdades sociais, além da geração de renda, inclusão social, sustentabilidade, qualidade de vida, bem como projetar a UFMT como protagonista nacional e internacional em ciência, tecnologia, desenvolvimento e inovação por meio da excelência nas ações de ensino, pesquisa, extensão e internacionalização, ou seja, a pesquisa não está sozinha, a pesquisa caminha junto ao ensino, a pesquisa caminha junto à extensão, a pesquisa caminha junto à internacionalização, sendo um ponto focal extremamente importante para as atividades acadêmicas de uma instituição de ensino superior. então aqui fica o meu obrigado pela oportunidade de conversar, claro, de maneira rápida, sucinta, abreviando bastante coisa, porque a pesquisa é uma coisa bastante ampla, vamos dizer assim, não temos como focar em uma das áreas, a não ser discussões temáticas mesmo, fica aqui o contato, o site da Propec tem várias informações que vocês podem acessar, e o e-mail de contato também, estamos à disposição de toda a comunidade, conforme for necessário para atender as demandas de vocês, tá? Então, muito obrigado, Bruna, estou disponível aí para alguma pergunta, alguma coisa. Professor, eu acho que devido à internet que caiu, muita gente acabou saindo, né? Mas o vídeo vai ficar salvo no YouTube. Perfeito, perfeito. Então, ali tem o e-mail, tem o e-mail de contato, quem quiser entrar em contato conosco, estamos aqui na Propec, toda a equipe, nossa equipe, apesar de pequena, está sempre disponível a responder aí às necessidades, aos anseios da comunidade acadêmica, não só interna, né, da UFMT, mas também a comunidade externa que precisa de algumas informações, nós estamos sempre à disposição, tá ok? Tá, muito obrigada, professor. Eu que agradeço a oportunidade, Bruna. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.